O projeto Tampinha Solidária é uma iniciativa socioambiental que busca a conscientização sobre o descarte correto de resíduos. Com isso, o projeto também atua na redução do impacto desses recicláveis no meio ambiente, assim como incentiva a sustentabilidade da economia. O lucro que nós obtemos com a venda dos resíduos que nós coletamos em empresas parceiras ou que são doados por pessoas que apoiam essa iniciativa, nós repassamos para causas sociais. A principal causa social apoiada e abraçada pelo projeto são as crianças que estão em tratamento contra a atrofia muscular espinhal. Sempre que nós realizamos um repasse de recursos, nós publicamos na página do Instagram do projeto, que é o arroba Tampinha Solidária, para que possa ser acompanhado e até como uma forma de transparência com quem acompanha e apoia a iniciativa do projeto. E uma das crianças beneficiadas pelo Tampinha Solidária é o Teteu. Ele foi diagnosticado com a doença e para o tratamento necessita de medicamentos bem caros. Ele é portador de síndrome de Down e diagnosticou atrofia muscular espinhal. A família do Matheu está buscando recursos para tentar comprar uma medicação que vai permitir que ele tenha uma vida normal, como toda outra criança. E essa medicação atualmente custa 9 milhões de reais. E para ajudar, neste sábado, dia 10, acontece um pedágio solidário aqui em Montenegro. A arrecadação em dinheiro ou materiais recicláveis vai ser revertida à família do Teteu. A gente está aqui hoje para pedir para vocês ajuda no pedágio que vai ter em Montenegro no dia 10 de julho, para que todos participem, que todos compareçam, nos ajudem, doem, para que a gente consiga fazer uma campanha e consiga chegar no nosso objetivo. Através do pedágio nós vamos aceitar doações de qualquer valor e do drive-thru de recicláveis as pessoas vão poder ajudar com papéis, livros, revistas, papelão, jornais, metais de qualquer espécie, plásticos de todo tipo e todo o valor vai ser revertido para o Matheu. Nós estaremos das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde em dois pontos simultâneos aqui de Montenegro. Um deles na Rua Bruno de Andrade, em frente à empresa Bortolazo, e o outro em frente à Praça Rui Barbosa, na Rua Ramiro Barcelos. Nós convidamos a comunidade montenegrena para prestigiar o evento, apoiar essa ação solidária. Qualquer doação é importante. A gente gosta muito de frisar que o pouco de muitos é o muito para quem precisa. Então vocês estão convidados, sábado agora, dia 10, deem uma passadinha no pedágio e façam a sua doação.